Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, sejam todos bem-vindos A partir de agora, Alô Brasil, Nilson Araújo, tá chegando aqui na sua telinha É a TV SB Notícias com o Jornal da TV SB Notícias Olha, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020 Você vai participar aqui junto comigo, vamos colocar aqui o WhatsApp O número é esse que tá aparecendo aqui na sua tela 997-8244-26 Reclamações, situações aí do seu bairro, da sua rua Fica à vontade pra você interagir aqui junto conosco Muito bom, é muito bom estar com vocês nesta manhã de quinta-feira Levando aí muita, muita prestação de serviço pro nosso povo barbarense É o jornal mais popular da nossa cidade, hein? Aqui o nosso internauta tem vez Olha, você vai se inscrever no canal também Isso, se inscreva aqui, clica aí no sininho Ative todas as notificações E pra que você possa estar sempre sendo avisado dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Dá um like aí, não esqueça, tá bom, gente? Vamos que vamos, vamos que vamos que tá chegando a Páscoa, né, ô produção? Tá chegando! Olha, a mulher que teria dado uma facada no marido Alegando legítima defesa Foi solta ontem pela justiça de Santa Bárbara do Oeste Clóvis Luiz Padovese, de 68 anos Ele morreu na terça-feira no bairro Residencial Furlan Aqui em Santa Bárbara do Oeste Isso aconteceu após uma discussão, né, do casal Durante o almoço Ele teria ido pra cima da esposa E ela foi presa em flagrante na terça-feira Aí a justiça concedeu liberdade provisória à mulher, né? E ela, pra se defender, assim como ela disse, né? Que ela foi em legítima defesa Eles estavam almoçando ali no momento E ele acabou sendo ferido, né, por uma faca Mediante do termo, né, ela só foi solta Dada essa liberdade provisória Porque ela, mediante a um termo A um termo de atos do processo Que ela compromete a comparecer A todos os atos do processo E também a justiça proíbe até ela de sair Da cidade por oito dias sem autorização A informação é do Tribunal de Justiça Então a gente aguarda, né, agora a perícia, né, a investigação da polícia Após o laudo também do IML que vai sair em 30 dias Funcionários do pronto-socorro Doutor Afonso Ramos Reclamam de precariedade É, minha gente Nós temos imagens já Vamos colocar as imagens lá, olha aí, ó Servidores temem pela saúde E dizem que o local não tem mínimas condições favoráveis Pra combater a pandemia do Covid-19 Olha aí, ó Olha a situação Mandaram, enviaram, denunciaram aqui pro Jornal da TV SB Notícias Servidores, eles temem aí, né, por essas condições não favoráveis Número insuficiente de EPIs Que são os equipamentos de proteção individual Isolamento deficitário E também a falta de água que nós noticiamos na segunda-feira Lembra que eu falei que teve falta de, né, a de água Lá no Afonso Ramos Pois bem, o pessoal tá reclamando, tá reclamando A Prefeitura nega a falta desses equipamentos E informou que apenas as obras estavam aceleradas, né, as obras de reforma Tem a denúncia, coloca aí as conversas, pessoa enviando Olá, tudo bem? Preciso conversar com vocês, urgente Alguns dias, todos os dias, temos atendido casos suspeitos de Covid Estava esperando pra ver se iriam fazer algo Porém, não temos condições nenhuma de trabalho Enquanto estão criando um hospital Sobe pra mim, tem como subir? Enquanto estão criando um hospital de campanha Os PS estão jogados às traças Colocando nossas vidas em risco E também dos pacientes Não temos isolamento Estamos tendo de improvisar Não temos EPIs corretos E ainda estão controlando o uso Somente quando há pacientes suspeitos Sendo que o momento não é esse, né? Olha, essa foi a denúncia Tem mais? Vê, como é que é? Você vê como as pessoas se vestem na TV Esse é o nosso avental Que é aquela foto que nós mostramos agora há pouco Não temos materiais para ferir A SSVV no isolamento Precisamos usar o mesmo para todos os pacientes Está tudo errado E quando questionamos Dizem que estão seguindo a Anvisa É um absurdo Mostra lá o equipamento lá A moça, o funcionário lá Quem aqui? Olha lá Olha a situação disso Olha a situação E aí a prefeitura diz que As obras estão em ampliação Que começaram em janeiro Lá do Afonso Ramos A cidade ainda não tem casos de covid Confirmados Só que aí o que acontece? Os funcionários denunciam E é claro que eles têm medo de represálias Claro Claro E por isso que eles pedem para que os nomes deles não sejam revelados A falta de aventais Que não são apropriados E óculos de proteção Além também De outras situações Vem prejudicando aí o ritmo Para os profissionais que lá Executam as suas atividades É lamentável Lamentável Mas nós estamos de olho Nós estamos de olho Eu estou de olho nessa situação Assim como outras situações também Aqui na área da saúde De Santa Bárbara do Oeste E pode enviar denúncia Ó Meu celular fica na minha mão aqui Ó Pode mandar denúncias Não precisa se identificar Mas pode ter certeza Que nós vamos estar Com você Até o desfecho Das situações Que vocês nos enviam Através do WhatsApp Vamos falar de coisa boa Eu gostaria que O Josué já pegasse aí as imagens Porque olha Veja aí gente Um grupo de voluntários Eles estão fazendo Uma ação social Né Eles estão fazendo Uma ação social Nas rodovias Nas rodovias É Na rodovia Anhanguera Lá em Americana A coisa mais linda Né Que a gente Nós mostramos aí É Pra vocês Tem as imagens aí Né As imagens A equipe mandou aí Pra Não viu aí Josué Mas tá aí Não tá Não Ah Então calma É muita hora nessa calma Aí o programa Ao vivo Tem problema Não tem problema Josué Não esquenta a cabeça É São ações solidárias O pessoal tá Se mobilizando com Essas ações Que são feitas Que são realizadas Por todo o país Porque Muitas pessoas estão desempregadas Muitas pessoas Estão Sem o seu rendimento familiar Estão passando dificuldades E por isso Minha gente Por isso Que nós Estamos Sempre Mostrando também As coisas boas Que acontecem Que as pessoas fazem Aí Nesses atos De solidariedade É importante A gente ser solidário Aqui em Santa Bárbara do Oeste Nós temos também Uma outra equipe Que está fazendo Uma campanha Para arrecadar alimentos Eu acho isso Muito bonito Né Eu acho isso lindo Porque isso mostra Que o povo brasileiro Estava até comentando Com O pessoal ontem Aqui no final do expediente Isso tá Isso tá mostrando Como que o povo brasileiro É É acolhedor É solidário E eu vou falar mais Sabe quem que mais ajuda Nessas situações? Sabe quem mais ajuda? É sempre o mais necessitado É sempre o mais pobre É o pobre ajudando o pobre É isso Impressionante As pessoas mais carentes Que doam lá Um quilo de arroz Um quilo de feijão Né De açúcar E isso é interessantíssimo Porque Essas ações Elas têm de ser mostradas Para que as outras pessoas também É Façam igual Claro que o nosso governo Tanto o governo federal Governo estadual Governo municipal Cabe a eles Essas Essas ações aí Né De solidariedade De ajudar o povo Socialmente falando Só que Infelizmente É Por muitas vezes Deixam a desejar Né Olha um bebê foi resgatado É isso? Foi Puxa vida Foi uma ação da polícia Militar Muito legal Olha só A mãe Ela entrou em contato Com a polícia militar E Ela A polícia militar De americana Recebeu A esta ligação Veja aí É o momento Da mãe Desesperada Ela informou Que a sua bebê De apenas uma semana Teria se engasgado No momento da alimentação Olha aí Por via telefone Foram feitos aí Os procedimentos Enquanto uma viatura Estava É Encaminhando Até a residência Lá no bairro Jardim da Paz Veja aí A ação dos policiais Está de parabéns O soldado Giglio Que fez a manobra Reanimou a criança E levou a bebê aí Para o hospital Mãe E filha Estão bem Graças a Deus Né Tem imagens? Tem fotos? Ah tem as fotos Chegaram Tá Então tá bom Beleza Olha aí Vamos Vamos mostrar Essa ação lá A ação lá Da rodovia Se eu não me engano Tem um vídeo também Né Jô Olha aí É uma ação De solidariedade Tá de parabéns O povo brasileiro Tem que tirar o chapéu Olha aí Vamos mostrar A polícia militar Rodoviária Também Olha aí Incentivando Essa ação Difícil Para os caminhoneiros Aí nas rodovias De todo o país Com esses restaurantes Eu vou falar a verdade Hein Eu vou ser sincero É Os restaurantes De beira de estrada Eles têm de voltar A funcionar Gente Têm de voltar A funcionar Tem muito restaurante De beira de estrada Que estão passando Aí Olha Já estão no gargalo E você vê aí Essa ação Social É a comunidade Se unindo Para fazer isso Distribuindo marmitas Na beira Da rodovia Essa aí é a rodovia Ayanguera Lá na cidade americana Que trabalho bonito Gente Vocês estão de parabéns E a mulherada Aí em ação Você viu só É a mulherada Em ação Parabéns Aí a vocês Eu quero inclusive Aqui ó Parabenizar Deixa eu ver Que está aqui O nome da moça Aqui Ela que enviou Aqui as imagens Para a nossa equipe É Deixa eu ver Aqui a Adriana Padovese Obrigado Viu Adriana Por enviar aqui As imagens Para a nossa Redação Parabéns 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 ao Esporte Clube Barbarense Também Que realiza Aí as ações Ao União Barbarense Legal Está de parabéns Vou mostrar a imagem Pegou lá Também a imagem Da Avenida Alfredo Contato Foi ontem Isso aí Ontem à tarde Veja a situação Tem um áudio Eu estive lá No local Olha aí Eu estive no local Falando Mostrando lá A situação Avenida Alfredo Contato É o bairro Jardim Europa Com O Cândido Bertini É Olha que situação Essa gente Olha que situação Os bombeiros Chegaram lá Para É Tentar Apagar aí Né Diminuir aí As chamas Essa cortina De fumaça Que ocorreu ontem Às 4h20 da tarde Foi uma situação Aí triste Tanto para o meio ambiente Quanto os animais Não tem ali Na Paralela A contato E também As famílias Ali Rua Suécia Aquela região toda ali Na Rua Suécia Aquela baixada ali Próximo Ao cruzamento Ali do 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 radar Tem um radar ali Não é isso? E teve uma moça Ainda que fez Que tentou ajudar A apagar lá O fogo E isso não é a primeira vez Que acontece Lamentavelmente Isso tem que ser Sempre denunciado Tanto para Guarda Civil Municipal Corpo de Bombeiros Pessoa que faz Um negócio desse aí Ela Não é ser humano Né Uma pessoa que faz Um ato como esse aí Um crime como esse Puxa vida Como é que pode? Não pensa No próximo Não pensa nas pessoas É lamentável Né gente? Lamentável Infelizmente Nós temos que Falar isso Vamos lá Pessoal Aqui Interagindo conosco Vamos colocar aqui O recado do povo Alô Sandra Santos Maia Lá do Bairro É São Marino Forte pra você É a Liga da Justiça Né Sandra? Um abraço pra você E pra Kelly Lá também A Kelly Lá do Bosque das Árvores Pessoal da Liga da Justiça Também sempre ajudando Aí a comunidade Vocês estão de parabéns Por esse trabalho Esse projeto Liga da Justiça É um projeto Maravilhoso Inclusive qualquer dia Eu gostaria que a Que a Sandra Viesse Gravássemos uma reportagem Contando Falando aí Sobre esse projeto Sensacional Que é de ajudar Aí as pessoas Mais vulneráveis É Olha aqui ó A Elaine Perini Também um forte abraço Pra você Quem mais? A Mary Manzotti Vamos lá Tem mais aqui A Silvia Regina Maria Mendonça Um forte abraço Pra vocês aí Sempre Assistindo aqui Ao nosso Jornal da TV SB Notícias Tem uma reclamação Aí no seu bairro Pode enviar pra gente Aí tá 997-82-4426 Fique à vontade Fique à vontade Produção Amanhã Feriado Não é isso? Sexta-feira maior Sexta-feira santa Amanhã não tem Jornal da TV SB Notícias Mas as As denúncias Reclamações Pode continuar enviando Pro nosso WhatsApp Eu quero desejar Pra você aqui Uma ótima Quinta-feira Amanhã Uma ótima Sexta-feira Fique em casa Com a sua família Proteja a sua família E que vocês tenham Um feriado de Páscoa Abençoado Em nome de Jesus Que Deus possa Abençoar vocês Sempre Que essa Páscoa Sirva De um momento De reflexão Você aí Com a sua família De tudo que nós Estamos passando E de tudo que ainda Vamos enfrentar Daqui pra frente Deus Ele Sempre Mostra O caminho Certo Cabe A cada um De nós Vermos Situação Caso a caso De como nós Queremos ver Lá na frente Por isso que eu falo Você tem que torcer Para que ele faça Um bom governo E o nosso país Vá pra frente Mesmo a você Que não votou No governador Do estado de São Paulo João Dória Mas que foi eleito Pela maioria Vamos torcer Para que os nossos Governantes As nossas Autoridades Se alinhem E falem a mesma Língua Porque é o nosso País Gente É o nosso País Que está em jogo Independente De 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 Sigla Partidária De religião De creme Não interessa Não importa Vamos torcer Para que o nosso País Entre no eixo E a nossa economia E muito Deus Muito Deus do coração Muita sabedoria A gente pede Então uma feliz Páscoa Para vocês Que Deus possa Abençoar Todos vocês E na segunda-feira Nós estaremos de volta Aqui com o Jornal Da TV SB Notícias Tá certo minha gente? Olha aí Um forte abraço Bom fim de semana Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Acho que Tchau 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 E aí